Hello, Manaus! Tudo bem, gente? Vamos começar mais um vlog aqui nesse canal. E eu decidi vlogar pra ti a minha semana viajando. Eu não sei ainda se vai ser a semana toda. Olha esse cabelo, Jesus. Tá na hora de lavar, né? Tirar essa chapinha. Eu decidi gravar a minha semana pra vocês, porque eu acho que vai ser bem desafiador, assim. Desde que eu iniciei a educação alimentar, eu não fiquei tanto tempo fora de casa, né? Então, assim, em casa a gente consegue se organizar melhor, consegue fazer exercício. Tipo, cheguei no hotel e já descobri que não tem academia. Então, não vou ter como fazer exercício hoje. Até dá pra fazer uns HIIT e tal, mas o quarto não é muito grande. Eu acho que não vai ter como fazer, não. Mas, enfim, né? Paciência! Hoje não vamos fazer. Amanhã também não, mas, gente... Não gosto de ficar dois dias sem fazer, porque... Não é porque... Ai, meu Deus, eu sou muito viciada em fazer exercício, tá? Não, tem dias que eu nem tô afim de fazer. Mas, se eu fico dois dias sem fazer, quando eu vou fazer, eu já tô, tipo, mais cansada, sabe? O corpo é muito traiçoeiro com a gente. Sério, amiga, muito. E aí não tem nem um misteirinho, um negocinho assim, meio complicado. Mas, enfim... Na primeira, já a diversidade aqui do local. Do local não, da viagem. Eu podia caminhar na rua, mas eu não conheço aqui, né? Então, não vou sair andando assim, que nem uma doida por aí. Porque daqui a pouco também a gente tem compromisso, tem jantar aqui com o pessoal do evento. Então, na verdade, eu vou almoçar agora. É cinco horas, eu vou almoçar. Mas eu vou almoçar agora e jantar daqui a dois anos. É, então, porque a gente não almoçou hoje, a gente não comeu nada hoje. A única coisa que a gente comeu foi castanhas no avião e uma banana. E mais nada. Tipo, a gente tá com muita fome. Ai, comemos uma barrinha agora que a gente dividiu. Essa aqui, ó. Eu adoro essa barrinha. É a vegana. Essa daqui era de café moca, não tem glúten. Glúten, glúten. E é muito boa. Tipo, ela é revestida, tipo, é quase um chocolate por fora, que eu acho que é 70%, 80%. E daí tem o café dentro. É muito boa, gente. Sério, ela é grande, então a gente dividiu. E tamo esperando chegar a nossa comida. Vou mostrar pra ti também o que eu faço quando eu vou viajar. Tipo, como eu organizo algumas coisas pra eu comer. Porque hoje, por exemplo, eu sabia que a gente ia vindo do Rio Grande do Sul pra Manaus. Então ia demorar, né? Então aqui, ó. Aqui foi o potinho de castanhas que a gente já comeu, né? Quase tudo. Trouxe três barrinhas, mais aquela que eu mostrei pra vocês que a gente comeu. E mais um outro potinho com castanhas e nozes aqui pra o outro voo, né? O voo de Fortaleza. Que é de Manaus pra Fortaleza. Daí o voo de Fortaleza pra casa, não temos muita coisa. Vou ter que comprar alguma coisa por lá. Mas enfim, tem as barrinhas ainda aqui. E as bananas, né, que já foi, amiga. Já virou lixo. Chegou nosso almoço às seis horas da tarde. Almoço, janta aqui. E ó, eu pedi esse ceviche de polvo. E esse sonomano de salmão. Muito bueno. E aqui tem um temacinho de arroz. E o Pablo. Pedi. Hot, pelo adeus. Pedi um hot. Vou tomar aqui. Valeu. Gyoza. Fritura. Não é frito. É grelhado gyoza. É? Pra mim parece frito. É super grelhoso. Gyoza é grelhado. Que massa. Se tá frito aquele ali, tá errado. Com gyoza certo, é errado. Não é grelhado. Isso aqui é fritura. Hum, só come fritura. Arumaki. Meu Deus. E o outro ali de baixo. É gyoza também. Esse é de porco, esse é de carne. Comendo, com fome. Então, pra resumir. Normalmente quando eu viajo, assim, que eu tô em hotel, de restaurante, com buffet, essas coisas, pelo horário não ia ter mesmo, eu vou no japa. Ou numa salada com algum grelhado e tal. Porque não tem erro, né? Mas eu gosto muito de comida japonesa. Então, né? Aí, ó. O sabor de pimenta. Sim. Sim. A gente tem três com almoço, com legumes. Chips de batalha. Tô aqui com o pessoal. Maravilhoso. Pra almoçar. Se apresenta. Fala que é no Instagram. Eu vou no Instagram da doutora Giovanna Jorge. Ah, ela é doutora, tá? Respeito. Tem com a Índela maravilhosa, que dá beijo. Como é que é o teu Instagram pessoal? Ou tu quer deixar só o da Beijo Mania? Não, só o Beijo Mania. Então, Beijo Mania Cosméticos e com o Baby, que tá sempre aqui comigo, né? E aí, agora a gente vai... Ah, tá me zoando. Ele quer chegar a 10 mil. Segue ele lá. Nem acredito que tinha polvo aqui. Elas nem sabiam que eu gostava de polvo. Olha, gente. Vou comer um pouco. Legumes. E saladinhas cindras. Que a gente vai dividir todo mundo. E aí, pra tomar, é uma limonadinha sem açúcar, mas com adoçante, né? Eu sou brilha de Deus. E o Baby? Isso é ancho com um molho de cogumelos. Isso aqui é uma coisa de batata, acho. Bonito, bonito, hein? Muito bonita. Tô pronta, já comi. E agora a gente vai pro work daqui a pouquinho. Vou entrar no meu lookinho. Sei que vocês gostam de ver. Essa brusinha, que eu acho que é da Renner, eu gostei, ah. Essa saia é da Losa Perfume. E meu sapatinho de guerra, que eu uso em vários workshops. Que é um dos poucos autos realmente confortáveis que eu tenho. Esse aqui é da Santa Lula. Eu gosto dele, que ele tem essa tirinha na frente. O Baby tá ali, né, Baby? Oi? E essa é a minha make, ó. De hoje. Gostaram? Gostei, achei bem bonitinho. Diferente do que eu faço normalmente. Deixa eu começar, porque eu acho que é importante pra gente se conectar, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, tá? Eu sou maquiadora há quatro anos, não faz muito tempo. E eu gosto de falar isso pra mostrar que a gente não precisa maquiar, ter uma carreira super extensa pra ter sucesso, né? Então, primeiro, eu vou selar com o pó, um pouquinho mais claro e com o poder do que eu quiser. Eu não sei o que eu sei, mas eu não sei o que eu sei. Gostaram? Gostaram? Estão vendo, talvez, aqui, meus vídeos no YouTube, alguma seguidora tá pedindo pra me levar e eu tô preparada pra aproveitar as oportunidades. Então, precisa, né, precisar um jeito. Vamos almoçar a primeira refeição aqui em Fortaleza. Tô com o Bebe aqui. Com fome. Com a Lari Rodrigo, da La Make. Nem aviso, só vou filmando invasão de privacidade. É pra ser espontânea, natural, entendeu? Aí pega no flagra. Vou te mostrar aqui o que eu escolhi. A gente veio do coco bambu e aqui, como eu já falei pra vocês, lá em Porto Alegre é um lugar que sempre tem, né? Coisas muito legais e várias opções pra gente comer. Esse aqui é o peixe com molho de camarões e o molho é com leite de coco, então é suave. E suave pra eu comer, né? Não é que o molho seja suave, enfim. Aí aqui a salada de salmão, que é a minha preferida daqui, que tem várias folhas. Ah, do sul não tem esse wrap aqui, né? É, não tem esse pão embaixo. Pois é. E aí tem purê de batata e arroz, que eles vão comer o purê de batata, talvez eu colo um pouquinho, mas o arroz é pra eles. E é isso. Tá muito lindo, né? Tô com fome. Fazer esteira com essa vista tá bom demais, né? É a vista da academia aqui do hotel. Ai, meu Deus. Fazer aqui, e aí pode fazer aqui. Quando eu não sabia que ela amei, tem música, né? Então não sei se vocês vão ouvir. Tem várias opções que eu não posso comer, mas tem opções que eu posso. Mas eu não posso. Mas tu me entendeu, né? Eu não sei se vocês vão comer. Eu não sei se vocês vão comer. Bom dia no café da manhã de hotel, que é um desafio, né, amigas, vamos combinar, porque tem um monte de coisas e tem açúcar, né, a gente tá fugindo do açúcar por enquanto, na verdade eu pretendo fugir do açúcar por muito tempo, substituir por outras coisas, né, então acho que eu fui boas escolhas, acho que a minha nutri vai ficar orgulhosa, olha aí. Tá comendo proteína, então aqui é omelete e isso aqui é um pouquinho de molho, aqui é omelete não, ovo mexido, e aqui sim é omelete com bacon, espero que não tenha farinha, se eu sentir que tem farinha, eu aviso vocês, tá, e a farinha branca também é uma coisa que eu tô tentando evitar ao máximo, porque ela enche muito e enfim, várias coisas, tá. E aí saladinha de fruta, né, pra ter um docinho na vida e café que o Fábio vai pegar pra mim, pra ele é dele, e ó, ele é pãozinho integral e um pouco mais de proteína aqui, ó, bem bonito o prato dele. A gente vai, ele tem aquele monte de bolo e coisa arada, né, mas eu vou te falar que hoje, né, agora, assim, eu me sinto bem mais preparada, né, pra passar por isso, porque eu não fico muito na vontade, sabe, se eu comer só que eu fico super satisfeita, então tá tudo certo, tô enxada, porque eu acordei agora, né, claramente. O que que acontece? Não consigo comer tudo? A saladinha de fruta, eu comi quase tudo, ó. Aí o papá tudo come. Vou colocar fora. Ele bem serve pra mim que tu vai comer? Não, não vou comer. É bom, que daí não gera desperdício, né, amor? Isso aí. Aí agora eu vou tomar meu cafezinho. E partiu, que hoje é dia de curso de auto-make, por isso que eu tomei um café mais reforçado, que eu não sei o horário que a gente vai almoçar. E vou levar uma banana. Vou levar uma banana do tempo. Vamos almoçar? Gente, a gente veio num japa, acertei muito no pedido. Pena que não tem essas coisas lá, né, amor? A gente tinha que achar. Olha que lindo. Tem um tartar de salmão, robata, acho que é robata que fala de couve, muito bom. Sashimi e um temaki sem arroz, porque assim, eu estou com fome, então vou comer bastante. Olha esse bico com que lindo do Pabllo. Já dei umas garrafadas, que tá muito bom, gente. Tá bom demais, né, meu amigo? E ó, a Lai tá comendo esse. Que tem camarãozinho dentro. Muito bom. Muito bom. E o Rodrigo, hot. O Pabllo também tem um comércio. Olha esse hot, que bonito. Muito bonito. Olha o estado que a pessoa parece. Meu Deus, eu vou tirar melhor essa maquiagem, só lavei o rosto no banho. Mas é vlog, amiga, é vida real, né? Acabei de chegar no hotel, a gente tava jantando, mostrei pra vocês, né? Pedi de novo tartar de salmão, porque eu amo, né? E comi com aquela salada que tu viu, deixei os croutons, aqueles troços que é pãozinho, né? Que honestamente eu nunca gostei muito, achei muito durinho, assim. E daí não comi só isso, tá? Depois chegou um polvo maravilhoso, gente. Com arroz de camarão. Aí o arroz de camarão ficou pro Pabllo. Ainda sobrou um montão. Prato muito bem servido, dava pra comer umas três pessoas. Só o polvo que não, porque eu comi ele todo sozinha no caso, mas... Ah, barulho. E aí eu comi polvo e limonada. Com água com gás e um pouquinho de adoçante pra fazer tipo um refrezinho, entendeu? É um truquinho, assim. Mas aí nessa parte do polvo já tinha morrido o meu celular e eu não conseguia mostrar pra vocês. Então, por isso que eu tô dando esse update aqui. De tarde não comi nada, foi corrido demais. Com os cursos, né? Que eu dei lá na Make. E aí acabei não comendo. E a gente ia ser o sete e meia e foi jantar. Então foi bem tranquilo, né? Por isso que eu comi o tartar e o polvo. Porque eu tava com fome. O polvo, acho que foi chegar, já era umas nove e tanto na mesa. O tartar chegou antes. E foi isso que eu comi hoje. Café da manhã, almoço e a janta. Só. Mais nada. Tá certo? Não, não tá. Mas eu esqueci de levar minha banana que eu roubei do café da manhã. Esqueci de levar minha maçã que eu comprei e paguei 10 reais no aeroporto. Essa maçã tem que valer a pena, menina. Olha, eu preciso comer essa bicha. E aí agora a gente vai dormir, né? Porque tá na hora já. Amanhã eu quero ver se eu acordo cedo amanhã o dia mais off. A gente vai passear. Com a Lari e o Rodrigo, tô super empolgada. Vamos pra praia. E aí eu vou ver se eu faço exercício logo de manhã já. Na academia aqui do hotel. Que eu consegui fazer ontem, né? Hoje eu não consegui. Hoje foi super corrido. Eu já imaginava, né? Com os dois cursos e tudo. Mas aí amanhã eu vou fazer. Então, tudo dará certo. Aí mostra o meu café da manhã que possivelmente vai ser a mesma coisa de hoje. E é isso. Boa noite. Olha a vista que a gente vai almoçar hoje, gente. Tá bom, né, baby? Olha, essa semana tá top. Acabou já na caipirinha. Ele tá tomando caipirinha. Lari e Rodrigo estão aqui com a gente. Tá bom. E já apareceram várias vezes. Aí água de coco também. E eu pedi polvo com lula. E aquilo ali é quinoa com... Salada de quinoa. Salada de quinoa, quinoa. Não sei. Ai, polvo... Gente, eu só tô comendo polvo, né? Não sei. Mas eu amo, né? E é bom demais a saudade. Só me jogo mesmo, né? E é bom comer. Hoje eu não tomei café da manhã. Então vai ser minha primeira refeição. Mentira, eu comi uma banana de manhã. E só. E agora já é tarde já, né? Que hora é agora, amor? Quatro, três e pouco? Quatro? Treze e meia. Então vamos almoçar tarde. Vamos jantar tarde. Ai, olha aqui um amigo. Um amigo. Oi. Hora do café da tarde. Café e jantar. Eu pedi uma salada de salmão com folha, trepino. O Pablo pediu uma pequena tapioca. Algo bem singelo. Do tamanho da cabeça, do pé dele, sei lá. O Rodrigo pediu fufu com carinho ainda, né? Suquinho de laranja, suquinho de laranja e lari, que os cusco dele é caipira e requeijão. Hum, bem cearense, tá menina. Pediu café com leite de amêndoa, samba pra provar pra ver se é bom. Eu conto pra vocês. A gente veio aqui, ó, no café Casa Bendita. Achei muito legal aqui. Vamos jantar com os amigos de novo. Eles não aguentam mais aparecer. Mas, né? Porque esse amigo de blogaira é esse que dá. Olha, gente, minha janta tá de parabéns. Ah, o Rodrigo vai ficar bravo que o dele não chegou ainda pra eu mostrar. Não meu. Não meu, não meu. Olha só, é que o meu é cru, né? Então chega primeiro. E o meu posto, a salada de atum? Achei lindo. Esse molho eu não sei o que é. Tem que descobrir. E aí pedi um temaki sem arroz, né? Que eu não sou obrigada a não comer um, que eu amo, você sabe? O Pablo tá na entrada dele ali, que é guioza de camarão com alguma coisa. E eles estão aguardando, ó. Chateado. Bom dia pro nosso último dia de viagem. Hoje já é quinta-feira. E a gente tá se arrumando aqui em Fortaleza, né? Pra pegar nosso voo mais ou menos a uma e pouca. Agora é quase dez. Nossa, gente, vou ter que dar um jeito nesses parentes aqui, porque não tá bom, né? E até agora eu estou muito feliz. Porque eu consegui manter a minha reeducação alimentar bem direitinho. Comer tudo que tá dentro do meu plano alimentar. Tô bem faceira, bem feliz. Porque eu confesso que eu achei que ia ser mais difícil, né? Em viagem e passeio e férias, enfim. Mas até que não foi, né? Vocês viram? A gente foi sempre em restaurantes que tinham opções pra todo mundo. Aqui tem muitos frutos do mar, né? E eu amo. Então tudo tranquilo, gente. Essa vista eu vou sentir muita saudade dessa vista, sério. Um último bisu, né? Aqui no vlog. Que eu acho que tá merecido, né? Olha isso. Tu acorda com essas imagens. E isso que hoje tá um pouquinho nublado. Tem sol, mas tá um pouco nublado ao mesmo tempo. Ai, Fortaleza. Tá muito linda a bicha. Ela super organizada, só que não. Tô com medo de dar excesso de bagagem. Porque tem bastante coisas aqui que a gente ganhou. Então, meu Deus. Deus me ajude. E esse é meu lookinho. Olha a minha capinha. Daquias da Nath. Tem meu nome. Eu adoro esses trocinhos pra pegar, né? Facilitar muito a vida. E aí eu vou com essa t-shirt. Que tá um pouquinho grande. Mas depois eu vejo o que eu faço. Botei um pouquinho perdendo a calça, né? Esse aqui eu ganhei da Lari. É do Netflix. Nem amo. E vou com uma calça jeans skinny. Normalzinha, que eu gosto bastante. Deixa eu arrumar aqui a cinturinha. Essa cintura é bem alta, ó. Então eu gosto que ela... A cintura é bem alta. Então eu gosto que ela fica bem, né? Apertando aqui as banhinhas. E de New Balance. Que foi o único tênis que eu trouxe. Porque eu trouxe pra fazer exercício. Então nosso último almoço em Fortaleza. Vai ser um peixe beli monier. Pedir sem ocaparra. Porque o Pablo não gosta. Isso é assim que fala, tá? Beli monier. Não sei, tá? Aí tem peixe com camarão. Legumes. Verduras. E tem arroz de brócolis do Pablo. Né? Bem. É. Tu não vai comer, talvez? Não, vou comer, mas é um pouquinho só. É, não gosta, mas vai comer, entendeu? É assim que funciona. Pra que tu vai comer se não gosta? Não falei que eu não gosto. É que tu fez um E. É que eu não posso comer muito essas coisas, né? É, mas pelo menos hoje não vai comer fritura. É. E os amigos pediram camarão internacional. Muito lindo. Hum, dá vontade? Dá vontade, mas segura, né? Eu vou comer sem uma batatinha palhação. Só uma batatinha palhação. Talvez eu pegue uma colherada. Conexão. Agora já faz seis horas que a gente comeu. Comeu uma barrinha no voo. E aí achei esse pastel integral de forno com peito de peru e ricota. Não é o ideal, mas perto dos outros que tinham ali foi o melhor que eu achei. E dá esse papel. Eu espero que de verdade ele seja feito com palha integral, né? Mas se não for... O ruim é isso, né? A gente não tem muito como saber. E aí como ele é bem pequenininho, eu peguei um potinho de frutinhas também. Pra dividir com palha. Que pegou várias torradas. Integral tudo. Cara dele. Gente, tava aqui revisando o vlog e aí vi que eu não finalizei. Então eu vim finalizar. Já tô em casa, né? Tudo certo. E eu queria só concluir também. Meio que o que eu já falei, né? Durante o vlog. Mas eu me surpreendi. Porque foi muito mais fácil do que eu pensava, né? A gente normalmente associa assim... Nossa, tô de férias. Vou assim... Fior pra na jaca. Vou comer de um tudo. Vou chutar o barro. Mas foi muito tranquilo. Eu comi muito e muito bem, sabe? Eu comi muito, comi muitas coisas que eu gosto. E não passei trabalho, sabe? E é louco assim, quando a gente se reeduca... Nossa, tô gaga, né? É louco como quando a gente se reeduca, a gente muda um pouco a nossa cabeça, né? Depois de um tempo, assim. Agora eu já tô há pouco mais de três meses de reeducação alimentar. E eu não senti vontade, eu não passei vontade, eu não senti fome em momento nenhum, sabe? Então, é isso que eu acho que é mais legal quando tu realmente consegue te reeducar, né? Não fazer uma dieta super restritiva, mas tirar algumas coisas que tu sabe que não te fazem tão bem. Ou que não são pra aquele momento, enfim. E aí sobram várias outras opções. É só procurar, lógico, né? Que também não é todo restaurante que tem. A gente sempre dava uma procuradinha. A Lara e o Rodrigo também foram muito fofos, assim, de sempre nos levar em restaurante que tinha opções pra todo mundo. E eu fiquei muito feliz que eu consegui seguir minha R.A. nesses dias. Foram seis dias, né? Então não foi pouco tempo. Fui pra Manaus e Fortaleza. Bastante viagem, bastante voo, bastante conexão, mas deu tudo certo. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado de ver essa minha semana de alimentação fora de casa, né? Fora da rotina. E se tu gostou, quer ver mais vídeos desse tipo, talvez dentro da minha rotina, uma semana de alimentação, um dia nessa minha nova rotina. Clique em gostei e me fala aqui embaixo, que eu posso trazer no próximo Precisava Mudar, tá bom? No próximo, acredito que já teremos ido na minha quarta consulta com a Nutri. E aí vamos ver, né? Como é que estamos. Te vejo lá daí, tá? Beijo do tamanho do Rio Grande. E até amanhã. Beijo do tamanho do Rio Grande.